Música Nessa semana nós lemos a Parashah Bo As pragas, elas continuam devastando o Egito O faraó, ele continua obstinado Ele não quer libertar o povo judeu A nossa Parashah vai trazer as três últimas pragas Que devastaram, destruíram o Egito E com certeza a praga mais dolorosa foi A última, Makat Behorot A morte dos primogênitos Todo primogênito dos egípcios Eles morreram Imagina a dor, o grito que teve no Egito Quando em todas as casas tinha pelo menos um morto Quer dizer, foi um grito que nunca existiu em toda a história Aquela dor, todo mundo ao mesmo tempo sentindo a dor da perda do seu primogênito Mas na casa dos judeus tem luz, tem alegria Os primogênitos judeus, eles não morreram Olha que interessante, quando os primogênitos eles saíram do Egito Eles vão ter agora um papel especial Eles vão ser os líderes do povo, eles que vão fazer os serviços futuramente no Beit HaMikdash Eles se elevaram espiritualmente com essa experiência Essa santificação do nome de Deus Porque as pragas foram mostrando o poder de Deus no mundo E a última praga em especial mostrou que Deus ele controla a vida e a morte Esse vai viver e esse vai morrer Isso foi um Kidush Hashem Isso foi uma grande santificação do nome de Deus no mundo E como os primogênitos do povo judeu participaram disso Eles foram elevados E essa elevação, ela vai aparecer agora nessa liderança Nesse serviço que eles vão fazer no templo sagrado futuramente A gente sabe que infelizmente o povo judeu acabou tropeçando no deserto Eles fizeram uma idolatria do bezerro de ouro Isso é uma história pra gente se aprofundar um pouquinho lá pra frente Mas na prática eles perderam aquela santidade Eles não vão mais ser os líderes do povo Só que mesmo assim, mesmo com um erro tão grave Ainda continuou um pouco daquela santidade Tanto que até hoje em dia A gente vai fazer uma cerimônia chamada Pidiona Ben O resgate do filho Porque os primogênitos, eles têm que ser resgatados Eles têm uma santidade tão grande como se eles pertencessem a Deus E o pai precisa resgatar Então o pai vai dar algumas moedas pro Coen Pra resgatar o filho dessa santidade Desse poder que eles têm Que mesmo com o erro do bezerro de ouro Isso não foi completamente anulado A grande pergunta é O que os primogênitos fizeram de tão especial? Olha que recompensa incrível Mas eles não fizeram nada Simplesmente eles não morreram Mas eles ativamente não tomaram nenhuma atitude Não fizeram nada que justificava essa recompensa tão grande Fala o Rav Soher Frand Shlita Que daqui a gente pode aprender O valor do Kidush Hashem O que representa, o que significa Santificar o nome de Deus Se de uma maneira passiva Os primogênitos não fizeram nada E mesmo assim tiveram uma recompensa tão grande Imagina o valor de um Kidush Hashem ativo De você ativamente santificar o nome de Deus A grande pergunta é Quando a gente escuta esse conceito De Kidush Hashem De santificar o nome de Deus A primeira ideia que vem na cabeça é Morrer pra santificar o nome de Deus Como aconteceu muitas vezes na época da Inquisição Outras épocas do povo judeu Quando as pessoas tinham uma escolha Ou você abandona o judaísmo Ou você se converte Ou você morre Muitas vezes os judeus foram confrontados Com essa escolha E eles tiveram a força De preferir a morte Do que abandonar a Torá Do que abandonar Deus Isso é Kidush Hashem Isso é santificar o nome de Deus Mas não necessariamente Precisam grandes atos Pra gente santificar o nome de Deus Muitas vezes Pequenos atos do dia a dia A gente pode santificar o nome de Deus Por exemplo O Ravsim Rabarne Certa vez Ele tava numa loja Ele fez uma compra Ele pagou em dinheiro E a mulher do caixa Ela se confundiu toda E ela devolveu Muito mais troco Do que ela deveria Então o Ravsim Rabarne Ele tava saindo Ele começou a contar o dinheiro Ele falou Opa Tem mais dinheiro Que eu tinha que receber Imediatamente Ele voltou no caixa E devolveu Ele falou Olha Teve um erro Você devolveu aqui Dinheiro a mais A mulher ficou maravilhada Falou Olha Rabino Obrigado Olha como você foi gentil Como você fez um ato incrível E o Rabino Muito sério Virou pra ela E falou Desculpa Eu não sou nem gentil Eu não fiz nada demais O dinheiro não é meu Eu tenho obrigação Entendo uma coisa Não foi gentileza Eu não fiz mais Do que era minha obrigação Eu fiz exatamente O que eu deveria ter feito Uau A mulher quando escutou isso Falou Você tem razão Isso é o que a gente deve fazer Olha que Kiddushashem Num ato pequeno Em coisas do cotidiano Do dia a dia Principalmente nas áreas Onde as outras pessoas tropeçam Se a gente conseguir Andar de uma maneira reta Se a gente conseguir Em todos os nossos atos Ser cuidadoso Olha outro exemplo Não só honestidade Mas a forma Como a gente trata os outros Como você trata Teu funcionário Como você trata Um lixeiro Como você trata Um mendigo na rua Isso é que Dushashem Teve uma vez Que eu tava Andando na rua Um mendigo me parou Me pediu dinheiro Eu infelizmente Não tinha Eu gosto de andar Com moedinhas Com um real Com dois reais Tentar ajudar Eu sei que não tá mudando Mas se cada um Fizesse um pouquinho A gente ia mudar o mundo Eu faço questão De sempre andar Nesse dia Infelizmente eu não tinha nada Eu pedi desculpa Pra esse mendigo Falei Olha desculpa Eu não tenho nada Mas que Deus te abençoe Que as pessoas te ajudem E esse mendigo Falou pra mim As seguintes palavras Olha Você nem precisava Me dar nada Porque você deu Muito mais Do que as outras Pessoas me dão Você é a primeira Pessoa do dia Que para Pra conversar comigo Olha que triste Isso já era Duas, três horas Da tarde Quer dizer O dia inteiro As pessoas estão Ignorando Você não tem dinheiro Mas dá um sorriso Dá uma brahá Fala alguma coisa positiva Dá vida pra essa pessoa Então a gente precisa Ter esse Esse cuidado Isso é Kedushashem Isso é Santificar O nome de Deus Nas pequenas coisas Do dia a dia Olha que história incrível Certa vez Um judeu americano Ele foi numa loja Pra alugar um carro Ele tinha uma reunião Muito importante Já tava meio em cima da hora Tem fila na loja Quando tá chegando Na vez dele Ele abre a carteira Ele descobre Desesperado Que o documento De identidade dele Não tá lá Então ele fala O que eu vou fazer Certeza Ninguém vai me alugar Um carro Ele começa a procurar Ele vira a loja Do avesso Ele procura Em todos os bolsos Desapareceu Provavelmente deve ter caído Na casa dele Ele não sabe O que ele vai fazer agora Não dá tempo De voltar pra casa dele Ele fala Olha Quer saber Eu já tô aqui Eu vou tentar Então era um judeu religioso Tava de quipá Ele chega lá Na vez dele Ele vai falar com a pessoa Que tá no guichê Ele fala Olha Eu queria alugar um carro Mas infelizmente Eu tô sem documento Não achei Não sei o que aconteceu Meu documento de identidade Sumiu da minha carteira Você pode me ajudar Falou que o homem lá Da loja dos carros Falou pra ele Arregaça por favor A sua manga Da mão esquerda E o homem não entendeu direito Falou Como é que é Falou É isso mesmo Que você entendeu Eu quero que você arregaça A manga da tua mão direita Eu quero ver Se você tem aquelas marcas O homem levanta as mãos E ele fala Ah As marcas estão aí Eu vou te alugar o carro Mesmo sem documento De que marcas ele tá falando As marcas do tefilim Quando a gente coloca O tefilim de manhã A gente amarra no braço Mesmo depois da tefilada Depois de algum tempo As marcas ainda ficam Essa é a marca Que você tem temor a Deus Que todo dia de manhã Você vai Você começa o dia rezando Uau Quem tem essas marcas Essa pessoa consegue alugar um carro Sem a carteira de identidade Por quê? Que do Shashem A gente mostra pro mundo E é esse o principal papel Do povo judeu Não morrer Porque do Shashem A gente deve viver Porque do Shashem Nos pequenos atos do cotidiano Com honestidade Com o tratamento Com as pessoas A gente pode fazer a diferença E a gente pode contribuir Pro mundo Ser um lugar muito melhor Shabbat shalom O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.